Agora as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral faz regularmente o cruzamento de dados entre o cadastro de eleitores e o registro de beneficiários mortos fornecidos pelo INSS. Com isso, as inscrições de eleitores falecidos são canceladas automaticamente e o tamanho do eleitorado fica mais próximo do real. O atraso na comunicação de morte à justiça eleitoral é apenas um dos motivos de uma distorção que ocorre em muitas cidades brasileiras. Veja na reportagem de Ricardo Beguine. O levantamento do jornal Folha de São Paulo revela que em 352 municípios brasileiros o número de eleitores é maior do que o de habitantes. O fenômeno ocorre geralmente em cidades pequenas com menos de 5 mil habitantes. Em Minas Gerais, 90 localidades se enquadram neste perfil. Entre elas, São Gonçalo do Rio Abaixo, da região metropolitana de BH, que tem 64 eleitores a mais do que moradores. Em Serra da Saudade, na região central, o número de votantes supera o de habitantes em 144. Sem peixe, na Zona da Mata, contabiliza 788 eleitores a mais do que a estimativa do IBGE para a totalidade da população. O professor Adriano cresceu em tabuleiro na Zona da Mata. Lá existem 11% de eleitores a mais do que a população. A situação do professor explica em parte o problema. Adriano saiu de casa em 2002 para estudar e agora vive em Belo Horizonte, onde trabalha. Apesar de passar o maior tempo longe de tabuleiro, ele não abriu mão de votar no interior. Por uma identificação com a localidade, né? Acho que existe uma identidade minha com o local. Também pela minha família ainda residir nessa localidade. Minha vinculação política, meu conceito de cidadania está todo vinculado à minha participação política nessa cidade. A justiça eleitoral não obriga que o domicílio eleitoral coincida com o domicílio civil, desde que os vínculos sejam comprovados. A falta de atualização de dados do registro civil dos municípios, imigrações atípicas por oferta ou falta de empregos também causam essas diferenças. A justiça eleitoral conta com a biometria, a identificação digital, para combater as distorções. Ela não só assegura que quem estará votando é efetivamente aquele eleitor, porque esse sistema biométrico é impassível de ser fraudado, como neste recadastramento se exigirá também, além das digitais e dos documentos, a prova do domicílio eleitoral. Segundo a coordenadoria eleitoral do Ministério Público, o normal é que o número de eleitores não ultrapasse 65% do total da população. Valores acima deste percentual podem indicar uma fraude, que acontece quando o eleitor é levado a transferir o título para outra cidade para favorecer candidatos ou partidos políticos. Nestes casos, desperta-se a possibilidade de uma fraude generalizada. Então, é feita primeiro uma correição, que consiste em visitar domicílios de um percentual próximo a 3% do eleitorado. São escolhidos eleitores aleatoriamente. E se nestas visitas for detectada falsidade de um número significativo, o tribunal instaura a revisão do eleitorado. Essa revisão consiste em chamar todos os eleitores daquela cidade para que eles compareçam ao cartório e reafirmem o seu endereço. O eleitor que informar o endereço falso pode ser processado por falsidade ideológica eleitoral, com pena de até cinco anos de reclusão. Já os candidatos envolvidos em transferências ilegais de títulos de eleitor correm o risco até de perder o mandato.